Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de história, capítulo 23, Brasil e a nova ordem mundial. Bom gente, vamos aí tratar de uma questão que é do governo brasileiro no período pós-ditadura militar. Ou seja, vamos aí tratar de um governo que ficou conhecido como uma nova república, não mais aquela república de governos militares, que foi de 64 até 85, por meio de uma forma de um gerenciamento ditatorial. E sim, agora vai ter um caráter mais democrático, digamos assim, certo? E no caso aí, conhecido como democrático, mas nem foi tanto assim democrático, justamente porque quando acaba a ditadura, começa então a surgir um novo governo que iria então ser por meio de eleições. E no caso aí, a sociedade, os representantes civis, queriam um governo que fosse eleito pelo povo. Ou seja, as chamadas diretas já. E foi, no caso aí, 84 para 85 foi algo que não ocorreu. Ou seja, a eleição presidencial que não era ditatorial e que passou então a valer foi a eleição denominada indireta. Ou seja, uma eleição onde o povo não pôde participar e sim quem escolheu, quem votou, foram os congressistas em Brasília. E no caso aí, quem foi escolhido foi José Sarney. Ou seja, uma pessoa que estava também ligada, de certa forma, ao governo militar. Mas vinha de uma fulvinha para trazer uma calmaria, digamos assim, no governo. Trazer não só uma calmaria no governo, mas também na sociedade. E aí então gerir por meio das vias democráticas. Só que já começamos mal aí esse governo, porque não foi o voto popular, não foi a decisão do povo que ocorreu na chegada ao poder desse governante. Bom, gente, falei José Sarney, mas aqui vou me corrigir. Na verdade foi esse senhorzinho aqui, Tancredo Neves. Ele que foi escolhido pelos congressistas para ser o presidente. Só que ele não assumiu justamente porque ele veio a falecer por complicações de saúde, passou por cirurgias, enfim, não resistiu e veio a falecer. Aí sim, no caso, Sarney veio a assumir no lugar de Tancredo Neves. E aí teve maior polêmica em torno dessa questão, porque a população queria novas eleições, justamente porque Tancredo não conseguiu assumir, não tomou posse, então o vice não poderia assumir. Mas enfim, ficou decidido que o vice José Sarney assumiria e assumiu. E aí, então, iniciou-se o governo José Sarney, é esse senhorzinho aqui, e ainda está vivo, muito velhinho, mas está vivo. E então, pessoal, José Sarney, ao governar, ele foi, então, dar as diretrizes de um novo governo, de como iria ser esse novo governo. Então, para poder passar para a sociedade um aspecto de democracia, um aspecto de calmaria na política, de não mais um governo vinculado com os militares, começou-se, então, a instituir, no caso aí, dar direito à população a eleições diretas, que iria ser após o seu mandato. Então, isso ficou estabelecido, ou seja, o povo poderia votar. Nessa primeira eleição, não, mas nas próximas, sim. E fazia parte também de uma estratégia dos militares, pessoal, que eles queriam entregar o poder, sair do governo, de uma forma segura. Tanto é que teve até o slogan dos militares, fazer uma transição de governo, de forma calma, no caso aí, de uma forma calma, lenta e segura, para não haver nenhuma represália contra os militares. Bom, então, foi feito isso, Sarney ficou no poder, Tancredo não subiu, Sarney ficou no poder como vice, veio substituí-lo depois da morte de Tancredo Neves. Bom, outro detalhe também, Sarney deu liberdade sindical, algo que era proibido, os trabalhadores se organizarem em organizações que lutassem por direitos dos trabalhadores. Então, isso foi concedido novamente aos trabalhadores, para poder se organizar e assim lutar por direitos trabalhistas. Direito ao voto aos analfabetos, na ditadura os analfabetos não votavam, agora em 85 passa a ter esse direito. Deu também a todas as ideologias políticas liberdade partidária, então comunistas, socialistas, liberais, começaram, começaram então democratas, começaram a se organizar em partidos para então fazer as suas militâncias, digamos assim, e aí concorrer a eleições. No plano econômico, pessoal, o Sarney teve aí uma das maiores dificuldades, que era controlar a economia, pois havia uma crise econômica profunda herdada do governo militar, e então, no caso aí, era o maior problema do governo controlar a inflação, que ela estava explodindo, estava muito alta, o preço das mercadorias muito alto, e também resolver a questão da dívida externa, que cada ano que passava, essa dívida só vinha aumentando, os juros também vinham fazendo com que essa dívida aumentasse muito. Então, dívida externa também era fruto de uma herança do governo militar. Bom, para conter esses problemas, inflação e dívida externa, Sarney propôs aí o plano cruzado, ou seja, enfim, se um país está endividado, ele então entende o plano cruzado, consistia em que? Congelar salários, não dar aumento de salarial para os trabalhadores, reduzir gastos com programas sociais, também tabelou preços, ou seja, tabelou preços no sentido de fazer com que os supermercados não aumentassem os produtos de uma forma exorbitante, então os preços vinham estipulados no valor, não poderia ser muito em relação à venda, e aí então a questão dos salários, pessoal, também uma correção, é que o salário não poderia aumentar, poderia aumentar, mas aí tinha que acompanhar, atingir uma inflação de 20%, e era praticamente impossível o aumento do salário, tinha que, no caso aí, chegar até 20% para poder ter algum tipo de aumento. Bom, enfim, sendo assim, o governo começou a fazer esse tabelamento, congelou os salários, programas sociais, e então tabelou os preços, então para controlar esses preços, tinha até fiscais em portas de supermercados, vendo os valores dos produtos, para aí, caso tivesse um aumento abusivo, ia ser multado esses mercados. Bom, isso provocou uma insatisfação muito grande nos donos de mercados, porque os preços sendo tabelados, os comerciantes começaram a esconder mercadorias, a vender de pouco, isso causava muito constrangimento para as pessoas, então não era racionado o produto, não poderia muitas pessoas comprar, de grande quantidade, era escondido a venda, um valor mais caro, enfim, era uma confusão só. E aí, então, essas ideias do Sarney, ao visto do governo, parecia que ia dar certo, mas na prática não deu certo, pois a crise econômica continuava a mesma, então o plano cruzado não foi para frente. Outro detalhe importante do governo Sarney foi a nova Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que foi feita aí novas emendas na lei, colocado novas leis ali, e novas leis foram criadas, para aí então visar os direitos da população que estava excluída da participação política. Então, no caso aí, os governos, os cargos executivos, legislativo, tinham que ter uma representação popular, ou seja, tinha que o povo ter direito à participação nessas esferas de poder, como executivo, legislativo e judiciário. Ah, desculpa só, executivo e legislativo. Teve também outro detalhe na Constituição, que foi direito à população de apresentar projeto de lei, ou seja, a própria população poderia formular leis para poder valer, né? Garantia os direitos de propriedade, ou seja, direito de compra, venda de propriedade. Direitos trabalhistas, né? No caso, a lei aí, ela foi modificada, 44 horas semanais. As mulheres passaram a ter licença maternidade de quatro meses, hoje é mais, né? Se não me engano, seis meses. Licença paternidade, cinco dias. Aposentadoria por tempo de serviço, inclusive para trabalhadores rurais. Liberdade de organização sindical, né? Já falei. Como, por exemplo, aí dentro, né? Dessas liberdades, no caso, direito à greve. Direito à indenização, a demissões, sem justa causa, né? O trabalhador não pode ser mandado injustamente, ainda existe essa lei. Voto secreto e obrigatório para as pessoas igual ou superior a 18 anos, né? E facultativo para 16 anos e a superior a 70 anos. Direito de voto aos analfabetos, já tinha falado. e respeito, né? As terras, língua e cultura e tradições indígenas. No caso aqui, respeito à terra, né? O respeito ao território indígena tem que ser respeitado, não pode ser invadido, não pode ser explorado, né? É muito difícil isso aqui cumprir, né? Porque a todo momento terras estão sendo invadidas, né? Indígenas estão sendo queimadas, enfim. E as outras questões culturais indígenas. O racismo passou a ser considerado crime inafiançado, né? Então, a lei é de antirracista, né? Pessoal, a lei existe e vem já dessa época, né? Infelizmente, em muitos casos não acontece nada, né? É muito difícil comprovar um crime de racismo e às vezes quando comprova é difícil acontecer alguma coisa, né? Bom, então, tudo isso foi aí ponto positivo, né? No governo Sarney. E aí, então, a Constituição acabou sendo mais representativa, né? Sendo mais valorizada de acordo com os desejos da população, principalmente das populações mais frágeis, né? As chamadas minorias, né? As populações que se sentem menos representadas pelo governo, né? Bom, gente, e aí, então, sendo assim, o governo, ele passou, então, a incorporar muitas coisas, né? Muitos projetos de lei, incluindo a sociedade, dentro de direitos, né? Algo que não era visto, né? Na ditadura. E assim, então, a Constituição, ela foi feita, né? Valorizando essas minorias sociais, certo? Então, aqui está, né? O Lício Guimarães, que foi aí o deputado federal que ajudou a organizar esse documento, né? Então, ele erguendo aqui o documento, que é a Constituição, e, né? Demonstrando muito orgulho de construir isso. Esse senhor aqui foi um dos exemplos, né? De político que o Brasil teve. Muito honesto, sincero, justo, né? Infelizmente, já morreu. Bom, gente, então o Sarney, ele ficou, né? No governo aí, que foi do período de 1985 até 1990, né? Chegando em 1990, vai surgir novas eleições, né? No caso aí, que foi em 89, novas eleições surgiram. E aí, em 90, assume outro presidente. O escolhido foi Fernando Henrique Cardoso. Esse rapaz aqui, né? desculpa, Fernando Collor de Mello. Melhor dizendo. Então, ele assume de 1990 em 1992. Só ficou dois anos. E aí, a gente vai ver o que aconteceu com ele. Bom, Fernando Henrique Cardoso chega até o poder por meio de eleições, concorreu com Lula, né? Foi aí um político muito defendido pela grande burguesia, até pela mídia, né? A Globo praticamente lançou o Fernando Henrique, defendeu com um exidente sua candidatura, né? Tanto é que teve um famoso debate em 89, né? Onde esse debate não foi ao vivo, foi gravado e para prejudicar o Lula, que era candidato, concorrente, aí com o Collor, a Globo manipulou esse debate, editou as imagens, né? Tirou falas de contexto, foi um escândalo, um vexame. E no caso, a população, poucos perceberam isso, né? E aí, favoreceu muito Fernando Collor de Mello, né? Então, ele foi eleito. E hoje o Lula, né? Ele dá a entrevista para a Globo, né? Só se for ao vivo, gravada, ele fala depois desse episódio, jamais ele iria fazer isso novamente, né? Bom, gente, então, Fernando Henrique Cardoso chega até a presidência por meio de um discurso onde ele iria acabar com a corrupção, né? Lembra de maioria dos políticos, né? Vou acabar com a corrupção, né? E, além disso, acabar com a inflação, acabar com o alto salário do funcionalismo público, né? Então, ele ficou conhecido como o caçador de marajás, né? O caçador de funcionário público que ganha muito e trabalha pouco, né? E aí, então, ele foi conquistando, digamos assim, muitos seguidores, muitos simpatizantes e acabou, né? Chegando à presidência com o apoio de empresários, proprietários rurais, né? Então, ele falava muito bem, se apresentava muito bem, né? Muitas mulheres votaram nele por ele ser bonito, né? Enfim, muitos ficaram iludidos com a figura de Fernando Collor, mas, essa ilusão, com o tempo, passou a se tornar desilusão, né? Justamente porque ele iniciou o seu governo, né? Com o chamado Plano Collor, né? Esse Plano Collor, ele foi feito, desenvolvido com uma ideia de recuperar a economia do Brasil, né? Que estava em crise, recuperar investimentos no sentido, né? De fazer com que os recursos, né? Dos cofres públicos chegassem a aumentar, também, para se eleger com o discurso de acabar com a dívida externa, enfim, e o que ele fez, né? Para conseguir melhorar a economia, né? Uma atitude insana, né? Que foi mexer no dinheiro do trabalhador, né? Da população. no caso aí, ele confiscou por 18 meses, né? Todo o dinheiro de conta poupança, que dava muito dinheiro naquela época, né? A rentabilidade era muito boa, então muita gente tinha dinheiro na poupança, dinheiros em conta corrente, né? Então, de pessoas que tinham, né? Acima de mil quinhentos reais, cem, e ele estava, ele confiscou, ele pegou, né? Ele, podemos dizer, né, gente, que foi um roubo, né? O que ele fez. E aí, então, diante disso, a população começou a ficar enfurecida, tanto a população mais pobre quanto a população mais rica, não é? Então, ele começou a perder muitos apoiadores, principalmente aí, apoiadores muito próximos a ele, começaram a se distanciar da figura de Fernando Collor de Mello. Então, o que que Fernando Collor de Mello fez, né? Para conter, né, isso? Nada, né? Já estava impossível, né, diante disso, conter, né? Muito difícil, diante de um confisco desse, do direito da população, ele fazer alguma coisa, né? E, enfim, cada mês que passava, ele, né, caía cada vez mais sua popularidade. E essa popularidade, ela aprofundou mais num dia que, é, o seu irmão, né, Pedro Collor, fez uma denúncia gravíssima, e depois constatou, né, de que ele estava roubando o governo. Ou seja, ele, praticamente, né, na entrevista, a revista Veja, falou que ele, Collor, estava desviando dinheiro para reformar sua mansão, né, a famosa Casa da Dinda, que ele estava roubando o dinheiro e enviando, né, de forma ilegal para o exterior, que ele estava pagando, né, ou, no caso aí, contas pessoais, né, com dinheiro público, no caso aí, PC Farias, né, o seu, digamos aí, o seu, o seu assessor, né, o seu homem de confiança, o seu, como fala, o seu tesoureiro, digamos assim, né, PC Farias pagava as contas do Fernando Collor, do presidente, com dinheiro público, e aí, então, né, diante do escândalo, PC Farias foi até morto, né, então, muitos até dizem que ele foi assassinado para não delatar Fernando Collor devido às falcatruzes que ele cometeu, né, bom, gente, então, sendo assim, é, apareceu muitos escândalos de corrupção, que envolvia até sua mulher também, com gastos, né, num cartão chamado cartão corporativo, gastos excessivos que a mulher dele fazia, com dinheiro público, né, é, e também, muitos correntistas fantasmas em bancos que tinham muito dinheiro, né, mas, na verdade, as pessoas não existiam, o dinheiro era do presidente, então, enfim, um escândalo sem precedente na história do Brasil. Então, diante disso, o que que a população, né, começa a fazer? Começa a ir para a rua, protestar, né, fora Collor, né, então, um grupo de jovens, estudantes, né, de todos os segmentos sociais, começaram a pintar a cara, né, mostrar, né, para o presidente de que estavam insatisfeitos com aquela situação, então, foram as ruas, né, no ano de 92, e aí, então, as condições ficaram insustentáveis, né, ou seja, Collor, então, ia passar pelo julgamento, né, no Congresso, onde iria ficar afastado, depois ser julgado, e isso aconteceu, no julgamento, né, na votação, todo mundo votou pelo impeachment, ou seja, impeachment, em, traduzindo para o português, é impedimento, né, ou seja, ele ia ser impedido de governar, porque ele cometeu crimes de responsabilidade fiscal, no caso aí, isso ficou comprovado, e, é sendo comprovado, ele acabou sendo penalizado, né, penalizado, né, entre aspas, porque, né, não foi preso, não foi nada, ele foi, por exemplo, banido da, da política, né, por oito anos só, ele já até voltou, né, ele é deputado federal, né, não sei como que as pessoas puderem votar nesse homem, né, mas, enfim, ele voltou depois de oito anos, né, se tornou aí deputado, os seus direitos políticos só ficaram, ficaram caçados por oito anos, né, bom, gente, e aí, então, sendo assim, né, é, quem assumiu, né, o posto da presidência foi o vice, né, ele ficou, então, dois anos, o vice assumiu, que foi Itamar Augusto Cautieiro Franco, então, ele ficou, os dois últimos anos, 92 e 94, Itamar, então, inicia o seu governo, por meio de, também, né, resolver os problemas econômicos do Brasil, e, então, esse, esse governo, né, de Itamar, ficou marcado, com o famoso plano, é, real, ou seja, o plano real, né, ele foi idealizado pelo governo Itamar, que teve a participação do ministro da fazenda, né, e economistas, né, o ministro da fazenda, na época, era Fernando Henrique Cardoso, e aí, o plano real, ele consistia, né, é, reduzir a inflação, e fazer uma, uma estabilidade na economia, né, para as pessoas terem segurança, né, uma economia mais segura, e também para poder atrair investidores, enfim, no caso aí, o plano real, ele, logo de começo, né, ele foi, foi feito um novo dinheiro, né, o dinheiro, devido ao nome plano real, o nome se tornou real, que é o nosso dinheiro hoje, né, até hoje, e aí, então, o governo, ele equiparou já de início, o real ao dólar, ou seja, um real valia um dólar, olha que interessante, né, então, o nosso dinheiro começou a ter valor, mas, para isso dar certo, algumas mexidas na economia tinham que ser feitas, então, inicialmente aí, o governo, para então equilibrar as contas, né, e conter a crise, né, conter a inflação, ele, então, cortou, né, conteve, é, gastos públicos, cortou em alguns setores, e conteve os gastos públicos em alguns setores, então, setores, né, sempre prejudicados nessa situação, é o setor que beneficia, a população, né, como um todo, então, saúde, educação, transporte, moradia, saneamento, tudo isso, teve um processo de redução dos gastos, ou até mesmo, corte dos gastos, né, e para gerar, né, para também gerar recursos, gerar dinheiro, foram vendidas algumas estatais, né, algumas empresas que eram do governo, lembrando aí que a política neoliberal, né, já estava rondando o Brasil, e, no caso aí, já estava se tornando uma realidade, né, o neoliberalismo veio com tudo, né, o governo precisava de ajuda econômica, então, no caso aí, a política neoliberal, feita, desenvolvida pelos Estados Unidos, caiu como uma luva, e fez parte desse período da história do Brasil, ela entra, mais ou menos, dentro desse contexto, né, e também elevou juros, né, ou seja, elevou juros de cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, né, e tudo mais, e, por outro lado, facilitou as importações, ou seja, abriu, né, as portas do Brasil para a entrada de mercadorias industrializadas, estrangeiras, justamente por quê? Porque no Brasil estava muito difícil de produzir, uma crise econômica muito grande, as indústrias, né, não tendo como vender os seus produtos, não produziam, então, o povo, dependendo de alguns produtos, teve que importar, e aí, então, né, começou, então, a, digamos assim, trazer uma melhoria, todas essas políticas, começou a, digamos assim, poder dizer que deu certo, porém, a duras penas, né, quem mais sentiu na carne, todos esses cortes, todos esses aumentos de impostos, foi a população mais pobre, né, população mais pobre, que sentiu, né, a falta dos recursos públicos, saúde, educação, né, se hoje está complicado, né, imagine, nessa época, estava muito mais complicado, né, bom, é, sendo assim, pessoal, o governo, né, do, do Itamar Franco, começou a estabilizar a economia, e aí, então, nesses dois últimos anos, né, então, a dar um caráter mais, né, consolidado na economia, sem tantas surpresas, né, para a população, e aí, depois desses dois últimos anos, quem vai ser eleito, vai surgir novas eleições, né, em 94, e aí, em 95, quem vai ser eleito, Fernando Henrique Cardoso, né, então, no caso aqui, vamos parar por aqui, né, e aí, numa próxima aula, a gente retorna falando dos próximos governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, e depois, para encerrar, Bolsonaro, tudo bem? Então é isso, pessoal, tudo de bom, até mais, tchau, tchau. Tchau.